Oi gente, aqui é a Manu e eu vim me pronunciar sobre um vídeo que me mandaram de uma digital influencer que também é trans e alguns de vocês devem conhecer uma tal de Barbite, sendo extremamente transfóbica, me difamando e até me ameaçando numa live de jogos chamada Twitch, que eu nem sei o que é isso, eu tenho mais o que fazer né, tenho um cabelo pra cuidar, uma pele pra cuidar quem me acompanha aqui no Instagram sabe que minha vida é muito corrida e esse vídeo eu recebi de alguns seguidores que estavam nessa live, gravaram e me mandaram eu vou deixar aqui pra vocês verem tudo que ela falou sobre mim na real eu tento lutar tanto pela causa trans no meu canal do Youtube Matheus com a gas, sai da minha live bicha, vai se hormonizar, vai botar o cérebro no bracinho vai viver tua vidinha de merda, medíocre, que tu sabe que é, porque eu te conheço, já estive dentro das suas casas entendeu, você quer vir na minha live e falar merda de mim, eu acho que a sua vida tá muito chata que você não faz porra nenhuma da sua vida pra você vir aqui querer brigar comigo, sendo que eu já te bloqueei em tudo porque você sabe que você é tão irrelevante pra mim que não vale a pena gastar saliva nenhuma falando com você e que você é uma puta galinha do cacete, porque na minha cara você não tem coragem de falar nada e se você tiver coragem de falar na minha cara, a gente pode marcar de boa que eu vou pra São Paulo até onde você quiser quebrar a sua cara e arrancar todo esse seu cabelinho ralo da sua cabeça viado porco do cacete gente, é a Manu com a gás, joga no YouTube pra vocês verem quem é realmente é uma rua, ninguém sabe quem que é mas se for ela mesmo, não sei se é né cobetão de merda, sou eu né gata falou amiga que já tá bem lindinha, acabou com a carreira inteira, ninguém mais gosta e a sua teatura, você tem duas, nenhuma das duas gosta de você gay, nenhuma das duas te aceita vai raspar essa tua barba, vai hormonizar, vai seguir sua vida, porque você não pode ficar pulando alto aqui em si não amor bom, eu nem preciso falar muita coisa né, o vídeo já fala por si só o que me deixa mais indignada com tudo isso, é que ela é uma mulher trans também cara dizendo que luta pela causa trans, só se for nas redes sociais pra passar a boa imagem porque na prática vemos que é totalmente diferente ela já começa sendo extremamente transfóbica comigo, me chamando pelo meu nome de batismo meu nome morto, toda trans sabe que isso é transfobia a partir do momento em que nós decidimos nosso novo nome no qual nos identificamos ele deve ser respeitado a partir dali ela fala diversas vezes que eu preciso me hormonizar, que eu tenho que tomar os hormônios como se pra ser uma mulher trans você precisasse disso e o mais engraçado é que ela tem uma amiga também trans, que é bem conhecida aliás que não faz a terapia hormonal e nem por isso deixa de ser uma mulher maravilhosa enfim, a hipocrisia né e mesmo sem saber se realmente sou eu ou não que está na live ela não deixa de falar tudo o que ela acha sobre mim, de me difamar isso só mostra o quão ela se sente incomodada comigo e chegou até a me ameaçar de agressão física, isso é muito sério eu não preciso me rebaixar o nível dela falando aquelas palavras chucras que ela disse pra mim pessoas desse tipo caem por si só bom, eu espero que com esse vídeo vocês revejam o conceito de vocês de quem vocês querem seguir aqui no Instagram porque acredito eu que muitas meninas trans se inspiram nessa tal pessoa de que quer passar boa imagem na internet de que se deslutar pela nossa causa e que na realidade vimos que é totalmente outra né bom Barbite, eu desejo muito sucesso pra você que você consiga evoluir como pessoa e que você comece a praticar as coisas que você fala na internet gente, eu vou ficando por aqui um beijão e até a próxima tchau 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 tchau